Olá galerinha, hoje a gente vai jogar aqui, esse jogo, 7 casas felizes Puxi, do nada É, calma aí galera, foi O cara não quer? Não Foi, consegui Vendi tudo que eu consegui vender E agora Por enquanto eu que sou o gerente Acorda Vai lá Oh meu Deus Ok, tá Cara, isso aqui tá muito devagar Eu vou colocar eu mesmo Acorda 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 Eu acho que dá pra pegar um monte Só dá um Só dá um Acorda Bora lá que a mão de você não vai cair não Quatro 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 casas felizes Ok Vamos entregar pra essas pessoas aqui Vamos ver Um deles Vinte e mais dez dá trinta Acorda Acorda Eu vou pra minha base Vai pra minha base Vai pra tua base Vai pra tua base Vai pra tua base Olha lá Vou pegar aqui e vamos colocar aqui Ok 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 Outras casas felizes Oito Oito delas Eu já consegui Agora vamos entregar Vai Foi Setenta Agora eu não quero mais ser gerente não É Eu coloquei uma coisa Simplesmente o que não precisava Ah Vou trazer o gerente agora Posso ficar de boa agora Finalmente Ah é Eu preciso abrir também né Expandição Eu tenho que vir aqui E entregar as casas felizes ainda Como que é Ah O cara vendeu naquele cara Oh Meu Deus do céu Vou abrir aqui Esse aqui é o coração Ok Ah O pau de do nada Até agora eu quero saber Esse aqui é saco Agora entendi Em vez de acordar assim ó Oh O cara Acorda aí Em vez disso não Tem que dar uma Panelada No jogo Ok Galerinha Aqui Tô cheio desses negócios De dinheiro ó Dinheiro Dezesseis casas felizes É Uou Caraca Espaço de construção Mais espaço para construção Entre exportadores A gente tem que pegar aqui Se a gente errar A gente consegue um Agora dois E temos um Agora tem dois Eu volto Bora lá Bora ir colocando aqui E bora lá Posso simplesmente fazer devagar E também fazer rápido Aí Bora Acelerar um pouco Esse processo Parou a aceleração né Finalmente 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 Tem uma prateleira Pra andar Vamos aqui Tá coçado Bora acelerar O processo De novo I don't think so No 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 I don't think so No 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 It's never ever 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 gonna happen Tá acelerado Tem que pegar o xijolo I don't think so No 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 I don't think so No 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 It's never ever 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 gonna happen O NPC funciona Vai mais rápido Apenas um NPC Mas eu acho que está carinho aí Agora Agora ficou mais carinho aí Vou pegar isso aqui Aqui Vou colocar outro transportador Não vou comprar nada Deu prateleiro Meu Deus do céu Ok Até agora está normal O negócio dura metade do meu caminho Eu acho Parece que dura metade do meu caminho O cara dura metade do meu caminho Demora o meu caminho todo Duas vezes É, eu acho que já está bom 14 14 14 Se você gostou Deixa o like e se inscreve Tchau galera Até a próxima